Eu não tenho coragem de fazer esse comigo, bora, bora! Eu quero comer longe da minha casa! Para! Para! Eu não fiz isso, eu não vou te trair! Eu não vou te trair! Eu não vou te trair, não! Eu quero comer longe da minha casa, da minha vida, entendeu? Eu não vou te trair! O que que eu vou fazer agora, meu Deus? Criança para cuidar, o que que eu vou fazer? Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu vou morar na rua! No teu teto, no teu caso, o que que eu vou fazer, gente? Oh meu Deus, me ajuda, eu não tenho pra onde ir! Meu Deus! O que foi, moça? O que foi? O que foi? O que foi? O que aconteceu? Meu marido me largou por causa de uma traição, eu tô sem lugar pra morar, moça! E moça, se você quiser, você vai lá pra casa, só mora eu e minha mãe! A gente cuida de você! Sério, moça, sério mesmo! A gente cuida de você! Sério! Vem, levanta daí! Bora, a gente cuida de você! Chegamos! É aqui! Nossa, essa é sua casa? É! Mas espera ainda, será que sua mãe vai deixar eu entrar? Vai, vai sim! A gente também já passou muita humilhação, a gente já foi pobre, já foi do lixão, hoje em dia a gente faz o bem! Sério mesmo? É! Você fica aqui que minha mãe já vai sair, tá? Vamos! Olha, lá vem a mamãe, ó! Eita menina, você sabe que eu preciso sair, demorou! Olha, lá vem a mamãe! Tchau! Amém. 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 O que é? Oh, desculpa. Mãe, me dá um biscoito. Tu tá louca? Tu tá louca? Tu sabe quanto foi esse vestido aqui? Tu sabe quanto foi? Pobre, sabe onde vai sujar meu vestido não, criança imbecil? Não, não, não. A criança, tu tá louca, tu tá louca. Tu sabe que é o quê? O que que tá fazendo com minha filha? É uma louca! Não, não, não. 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 Euquilo que é... Essa louca! Essa louca! Eu não gosto de gente pobre! Eu não gosto de gente pobre! Inútil! 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 Pobre! Pobre! Tudo bem que tu vai te pagar? Tu vai te pagar tudo? Pobre, verdureza! Não tem medo, não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo Não tem medo, não tem medo Para, para Podre, pobre Vecinho Vecinho, pobre Eu tenho um relógio Vai lá, eu odeio Pobre, eu odeio Me solta Me solta Me solta Me solta Pobre Essa pobre, essa índio Calma, calma, calma Calma, calma Eu não estou vendo não, aquela minha cara Minha cara Não estou vendo mal Caraca, eu não sei Eu não sei Vamos longe ela Ela te machucou, minha filha O que foi que ela fez contigo, hein O que foi que ela vai pegar mais Ninguém machuca minha filha aqui Tá bem, tá bem Não, mãe, não Eu estou com fome Ela fez alguma coisa de mal Não, mãe Moça, opa Licença, eu vi o que aconteceu aqui Eu vi a moça lá maltratando sua filha Você resolvendo a situação Eu gostaria de ajudar Eu não sei como funciona aqui, ó Mas eu tenho em reais e em dólar Tome Não, moça Não precisa não Eu quero tudo no lixão Não precisa, eu não quero Ô moça, mas eu fiquei tão triste com toda essa situação Eu estou dando de coração Por favor, aceite Não, moça, eu não quero Já falei Que é para machucar minha filha Eu não quero sair daqui de perto da gente Não, não, não Eu não vou machucar sua filha Eu quero apenas ajudar De verdade Por favor, receba É de coração É de coração Eu estou dando de coração Por favor, receba Tu vai receber Porque ela está com fome Viu, moça Já é tarde Eu não vou mais para o lixão Eu sei Obrigada Deus abriçou em você, viu Muito obrigada Minha filha, dá para comprar cajeta E quem vai? Mas eles caem também, minha filha Não, moça Não, moça Não precisa me espantar da sua casa, não Eu vou embora Eu vou embora Não precisa Você vai ficar aqui Tranquilo O que está acontecendo, mãe? Não é o mesmo que você vai me deixar na sua casa Depois de tudo que eu fiz? Mas o que? O que ela fez? Não, filha Isso é coisa do passado Isso é quando a gente vivia no lixão Isso é uma coisa Mas deixa isso para lá Ô moça, obrigada Eu tenho certeza que você vai me deixar na sua casa Depois de tudo que eu fiz Meu amor No passado Você deu o que você tinha E hoje eu estou dando o que eu tenho Leva ela para o quarto de óleo E eu dá aquele suco Obrigada, viu? Eu estou saindo Mas já já eu volto Quando chegar a gente conversa Tchau 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 Tchau